Hello guys, what's up? Aqui é o Nero Macena da English Experience e hoje eu trouxe um tema bastante confuso que deixa os alunos de cabelo em pé que é quando usar o going to e o well. Então me acompanha durante todo esse vídeo porque eu vou te dar dicas preciosas de como você usar corretamente e aprender de uma vez por todas quando usar o well e going to. Mas antes, já deixa aqui o seu like e se você está vendo esse vídeo no YouTube, já aproveita e se inscreva no meu canal também porque esse é o modo de você me ajudar e de deixar o teacher felizão, ok? Conto com você. Você já deve ter ouvido falar, quando eu quero falar de algo, de um futuro mais certo, eu uso um. Quando o futuro é menos certo, ele é mais incerto, eu uso outro. Isso é bem simples e qualquer livro de gramática realmente te ensina isso. Então você usa o well, quando a coisa é mais incerta que vai acontecer e o going to você tem mais certeza, é uma probabilidade maior de que aquilo vai acontecer. Mas a informação preciosa que eu quero te dar é em relação principalmente ao well. Já que o well passa essa ideia de uma incerteza, eu preciso usar, quando eu estou falando com essa estrutura, eu preciso usar alguns elementos que também passam essa ideia de incerteza. Por exemplo, eu posso usar estruturas como I guess, maybe, probably, I think. Todas essas expressões passam uma ideia de incerteza. Então é mais indicado eu usar essas expressões quando eu for falar com o well. Então, por exemplo, I guess I will travel next holiday. Segundo exemplo, I guess she will live in London next year. Ok, então essas duas frases tem esse exemplo clássico usando o well, mas eu também estou usando essas partículas, esses elementos que também remete a uma ideia de uma probabilidade que não é tão certeza que isso vai acontecer. Agora exemplos com going to. I'm going to Rio de Janeiro next weekend. She's going to work in a new company. Percebe? Nos dois exemplos eu não usei elementos que me deixam em dúvida se isso vai acontecer ou não. Então isso já transmite uma ideia de que realmente o que eu acabei de falar vai acontecer. Diferente do well, que eu usei elementos que me deixam aí na dúvida se vai ou não acontecer. Mas na vida real o que eu tenho notado é que a grande maioria dos nativos nem sequer sabe dessa regrinha. Eles acabam usando isso, gente, ó, tudo aleatoriamente. E isso é uma triste verdade. E aí é o problema, né? Porque a gente estuda, estuda, a gente aprende todas as regrinhas, decora todos esses elementos que deixam a gente louco. Mas no dia a dia, na prática, eles não têm muito critério para usar. São poucos realmente os nativos que dominam as regras. Eles acabam usando aleatoriamente. Obviamente eu percebi, até porque na minha metodologia, a gente trabalha com filmes, eu ensino os meus alunos estudando trechos de filmes. E nós notamos o seguinte, que é muito mais comum eles falarem usando o going to. É muito mais comum usar o going to. Então eles acabam realmente usando muito mais o going to do que o eu. E se você for parar para pensar, a gente também faz isso em português. Então, por exemplo, eu poderia falar eu vou comprar um pão ou eu comprarei um pão. As duas frases estão no futuro, mas qual que transmite uma ideia de certeza e de incerteza? Não sei. A gente precisa analisar o contexto. É o contexto que vai realmente transmitir mais uma segurança se isso vai acontecer ou se isso é só uma possibilidade. E a gente faz isso em português e não é diferente. O nativo que fala inglês também faz isso. Acaba que a gente fala e a gente não sabe a regrinha, como usar, quando usar um ou outro. E na verdade, a dica que eu te dou é, na hora que você estiver falando, não pensa nas regrinhas. Simplesmente fala and just be happy. Essa é a parte mais importante. E naturalmente, à medida que você começa a falar, que você começa a se comunicar, você vai aprendendo isso e vai ficando natural para você. So, that's it guys. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Coloca aqui nos comentários também qual a dúvida que você tem ou alguma sugestão de vídeo que você gostaria que eu gravasse. E quem sabe no meu próximo vídeo eu posso estar atendendo uma sugestão sua. Alright? So, see you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Obrigado.